Pessoal do TV Verdade Olha eu e a Bibi aqui Onde nós estamos, Bibi? Hein? No paraquedas No paraquedas Que é o teleférico de Serra Negra A gente vai subir muito, muito alto E a Bibi está com muito medo Olha a cara de medo dela Não estou com medo não A Bibi é muito corajosa Ela foi na tirolesa muito, muito alto E agora nós vamos subir aqui O Enzo está lá atrás Não vai dar para ver ele Mas nós estamos aí, né Bibi? Subindo de novo no teleférico A gente sempre vê nesse teleférico, né? Então tá bom Manda um beijo aí para o pessoal do TV Verdade Tchau pessoal Tudo que acontece é real Se é real é TV Verdade Olha as uvinhas de Lilliput Opa, balançou da Bibi Uvinhas de Lilliput Beijo